Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo Que passou Mas temos Muito Tempo Temos Temos Tudo Tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço como Foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos Não temos Tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Este sangue amargo E tão sério E tão sério Selvagem 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 A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Cá estão e hoje Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio Nosso próprio tempo Temos nosso próprio Tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixem As luzes Acesas Agora 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 O que foi O que foi Escondido É o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém não Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens E também Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Eu veni Tão jovens Até a próxima Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens B Liquida Tô jovem